BRUSH RUSH Nesse vídeo você vai ter notícias também do próximo curso do canal, como é que tá e outras novidades. As gravações desse processo de desenho aqui somaram mais um recorde para este canal. Foram 22 horas de vídeo e metade desse processo foi só na preparação ali, criando thumbnails e os conceitos do inimigo e do dragão, né? Preparando o terreno para a hora da pintura final mesmo. Eu decidi deixar algumas thumbs aqui no começo e a parte da ilustração final nesse vídeo, porque senão fica muito acelerado mesmo e não dá para entender nada do que está acontecendo. Já vai estar meio rápido aqui, se tivesse mais coisa ia ficar impossível, todo mundo vomitando que a tela fica girando, né? E eu trago o design desses personagens aí, só uma reflexão sobre isso, num próximo vídeo, beleza? Mas antes de irmos adiante com esse conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você quer ver mais processos como esse, para aprender sobre desenho, pintura digital e tudo mais, e me siga nas outras redes sociais para você ter acesso a um monte de coisa com antecedência e participar ali. Às vezes eu pergunto coisa, nesse vídeo tem umas perguntinhas respondidas, então fica ligeiro. Como talvez você já saiba, a parte mais importante de uma ilustração são as etapas que definem todas as outras, né? Normalmente é no comecinho do projeto, nas primeiras horas, que você vai se esforçar para tomar as decisões artísticas que vão definir se a sua arte vai funcionar ou não, se as próximas 10 horas de trabalho vão ter valido a pena. É por isso que as thumbnails, esses rascunhos em miniatura, são um recurso indispensável para visualizar e pôr em prática algumas dessas ideias. Aqui o esforço é para tentar fugir da primeira versão que te surge na cabeça e ir explorando novas opções, buscando variedade ali na forma de representar aquela cena. Você pode mudar a posição da câmera, a pose do personagem, o alinhamento dos elementos na cena, o momento em que aquela ação está sendo representada, né? Pode ser um pouco antes, durante, depois. Tudo isso para tentar construir a melhor imagem para contar aquilo que você quer dizer. E você tem que tentar dizer alguma coisa, pode ser uma coisa bem simples, mas tem que haver isso. Nessa ilustra, eu fiz 6 opções de thumbnails aqui e depois refinei 3 imagens, botando mais detalhe, tentando trabalhar um pouquinho mais nos valores, para escolher qual que era a melhor para levar adiante. Acabou que eu gostei muito de algumas outras também, isso até que é um bom sinal, sinceramente, né? Indica que eu estou conseguindo produzir variações que também me satisfazem, então ter dúvida sobre qual é a melhor nem sempre é um mau sinal, tá? Mas aí o que vale na hora de decidir mesmo é a necessidade que essa ilustração tem que suprir. E essa, normalmente, é uma missão de comunicar. No caso aqui, o que eu queria dizer era que o dragão azul é poderoso e fodão, e eu sei que isso é bem profundo. Tem um conteúdo, assim, filosófico, emocional maravilhoso, né? Mas as outras opções que eu acabei pensando fugiam um pouco dessa proposta. Às vezes, elas davam mais destaque para o monstro, como naquela Thumbnail B, onde ele está vivo ainda, e grandão, e o foco parece ser ele, né? E outras, ele já acabou, está muito longe da ação, então você fica assim, nossa, foi ele que fez tudo isso? Eu acho que foi, né? E essa opção C, né, que foi a Thumbnail que a gente escolheu para fazer essa arte, ela tem um pouco disso. O foco está no dragão, que matou um bicho grandão, e a representação escolhe o momento de imediatamente após o golpe mortal. Então, para mim, ela era a que mais resolvia essa demanda de falar, esse cara é muito foda, olha só o bicho gigante que ele destruiu. E o desafio, em qualquer ilustração, vai ser esse jogo, entre o que ela precisa ser, e como que você vai fazer para encontrar a variedade de opções para resolvê-la ali, mas sempre se mantendo dentro das necessidades daquela imagem. E se você nem sabe o que o seu desenho precisa ser, como é que você vai encontrar a resposta, né? Por isso que o planejamento é fundamental. E talvez você esteja nessa etapa onde você começa a desenhar um personagem, aí você não sabe muito bem o que pôr no fundo, e aí você até tenta estudar a perspectiva, mas não tem... Sabe? E isso é tudo culpa da maneira como você pensa o que é produzir uma imagem. E eu acho que dá para você mudar essa chavinha. Você talvez esteja no momento de sair de fazer desenhos para criar ilustrações. E a ilustração, ela tem ambições diferentes de só uma representação. Ela tem umas ambições narrativas, ela tem ambições estéticas. Falando em estética, repara que também, né, todas essas thumbnails, por mais que elas mudem o conteúdo da mensagem ali de forma mais ou menos sutil, também tem toda a estética para cada uma dessas thumbnails. São soluções diferentes sobre onde posicionar a câmera, os personagens, né? E algumas são mais dinâmicas, outras são mais pacíficas, calmas, né? E é aqui, nesse momento de produzir as thumbnails, que o potencial da sua ilustração é definido, né? Sem a competência para você tentar encontrar boas soluções aqui, Lá na frente, mesmo com muitas horas de pintura, com você adicionando vários detalhes, né? O trabalho não vai render. E para muita gente que já acompanha o canal, já está pintando, o próximo passo talvez seja não só treinar como pintar melhor, com mais realismo ou com mais... tirar as linhas, mas conseguir tomar melhores decisões na hora de planejar e construir uma imagem, né? Independente da estética de finalização dela. Mas Guilherme, como é que eu faço isso? Você vai ter que aprender a planejar melhor a sua ilustra e entender o que é uma ilustração e se aprofundar nos fundamentos relevantes para isso. E olha só que curioso, é exatamente isso que eu, juntamente com o Lailton Souza, estamos condensando no nosso novo curso de ilustração digital, que era para ter saído ano passado. Muita gente aí já mandou o seu e-mail no formulário que está aqui na descrição e garantiu o seu desconto que vai ter para o lançamento. O seu e-mail está anotado e quando for a hora o desconto vai cair lá. Mas estava faltando explicar um pouco melhor qual que era a proposta desse curso. E se você está entendendo essa onda recente do canal de pensar mais na ilustração completa, no conjunto, e nos fundamentos que são fundamentais para isso dar certo, então você já está no caminho. Então, deixe-me explicar aqui o que é que vai ter nesse conteúdo, o que ele é e para quem ele é. Então, gente, desde o dia 13 de julho, eu e o Lailton estamos fazendo chamadas todas as manhãs para trabalhar juntos na construção desse novo curso. Antes disso, a gente passou um tempão escrevendo e reescrevendo qual seria o escopo do projeto, quais as coisas que a gente queria ensinar, o que seria bom ter ali ou não, como que seriam essas aulas, e a gente começou a pegar firme quando essa ideia estava bem madura. E demorou para amadurecer essa ideia, é engraçado, porque quando você tenta começar a montar um conteúdo desse, parece que você quer colocar tudo que existe no planeta Terra ali dentro, e não tem tempo no mundo que dê para fazer um curso tão gigantesco. Então, eu fui registrando as horas que eu trabalhei no projeto com um aplicativo chamado Clockify, que eu recomendo bastante aí. Ele é de graça, dá para usar no browser, se você estiver ali querendo descobrir quantas horas você gastou em uma ilustração, quantas horas você está gastando por dia estudando arte. É uma maneira bem legal de você manter ali o... Você consegue se policiar, sabe? Você consegue olhar e falar, puxa, essa semana eu não fiz o que eu poderia ter feito. Isso dá um ânimo diferente para você ir para a próxima, e ver uma semana bonitinha também é muito prazeroso. Nesse momento aqui, gente, eu já tenho registrado 80 horas de trabalho aí, escrevendo roteiros, criando artes originais para explicar os conceitos, gravando áudios, editando os vídeos. Tá, de longe, o melhor conteúdo que eu já fiz na minha vida. E eu tô muito feliz com isso, sabe? Tá realmente dando muito orgulho das aulas que eu tô fazendo e é que o Lailton tá fazendo também. A gente senta junto, escreve os roteiros junto, a gente grava separado e depois a gente edita tudo. Tá um projeto assim que a parte do Lailton, a minha parte, as duas estão casando perfeitamente, tá tudo muito legal mesmo. E o curso terão cinco capítulos que vão aprofundar nessa etapa de planejamento e nos três fundamentos indispensáveis pra você elaborar melhores ilustrações. E o primeiro capítulo fala sobre pesquisa e briefing, e a gente vai te mostrar como que nós fazemos pra planejar uma ilustração e encontrar referências e inspirações pra você criar os personagens, conectar ideias diferentes ali, entender essa etapa de decidir o que vai dentro da imagem. E isso daí vai te ajudar muito a começar a desenhar com pontos de partida, né? Ao invés de tela em branco e não sei o que fazer. Você já começa com definições. E aí você nunca mais vai ficar nessa de não sei o que desenhar e você vai saber o que a sua ilustra precisa e aí você vai conseguir produzir os rascunhos pra encontrar a melhor resposta pra isso. O segundo capítulo é te aprofundando no fundamento indispensável pra quem quer criar cenas, rascunhar thumbnails, né? Coisas que tenham ambientes e personagens com solidez ali, consistência e até dinamismo, né? Sem isso não tem como. A tão temida perspectiva. Se você nunca estudou o assunto de verdade, essa vai ser uma introdução poderosa pra você perder esse medo que todo mundo tem no começo e começar a usar a perspectiva de forma mais intuitiva também. Pra você conseguir rascunhar thumbnails, você precisa ter controle da câmera, da posição dela, mais pra cima, mais pra baixo. E pra isso você vai ter que entender os fundamentos de linha do horizonte, de altura dessa linha, da posição do observador. Então você vai ter que entender perspectiva pra fazer isso. E se você já conhece um pouco, vai ser mais fácil de você começar a realmente internalizar esses conceitos e usar de verdade no seu processo. Tenho certeza que vai ajudar. E com você ali já conseguindo criar uns ângulos legais de câmera, é preciso entender a relevância de cada uma dessas escolhas, né? Como que cada decisão ali revela a sua intenção como artista, né? Porque algumas formas de organizar a cena funcionam melhores do que outras. Por que que o Ultraman é filmado de baixo pra cima? Isso você vai ver no capítulo de composição e storytelling. A gente vai passar como aplicar os conceitos de cinematografia, de narrativa visual pra suas imagens. E depois, pra dar um tapinha final em tudo ali, nós vamos passar por conceitos que vão melhorar o seu render como um todo no capítulo 4. A ideia é reforçar aqueles fundamentos que vão ter influência na sua pintura de uma forma geral, assim. Vamos reforçar algumas relações sobre contrastes e valores, paleta de cor e mood e algumas estratégias na parte de detalhe e finalização também pra você dar aquela lustrada no aspecto final da imagem. Esse efeito sonoro ficou meio nojento, desculpa. E pra encerrar, você vai conferir as demonstrações práticas do nosso processo em duas ilustrações originais trabalhadíssimas, né? Uma minha e outra do Lailton. São duas imagens, assim, que a gente ficou muito surpreso porque no momento são as artes mais legais que a gente já acha que fez, sabe? Tem um pouco disso. E esse conteúdo vai estar num lugar só ali num curso na Udemy condensando um monte de aprendizado que nós tivemos nos últimos anos aí estudando e trabalhando com arte e pintura e eu tenho certeza que vai te ajudar demais nessa sua trajetória também. Se você não conhece o trabalho do Lailton, já fica o link que tá aqui na descrição pra você dar uma olhada lá. Além de fazer lives e mentorias, o Lai manda muito bem, tá atuante, trabalhando na área, especialmente agora ele tá fazendo concept art pra muita coisa maneira. Então, além de um amigo, é um cara que eu confio muito na parte técnica pra tá compondo esse conteúdo comigo e nós estamos realmente fazendo juntos. Nesse momento agora nós já passamos da metade na finalização desse conteúdo. A gente tá na reta final. Então, garante seu desconto no link aqui na descrição porque o lançamento está próximo. Eu não quero dar uma data final porque vai que acontece alguma coisa, mas é nos próximos meses. Então, novidades em breve. E eu e o Lailton escolhemos esses tópicos aí pro curso porque eles resolvem boa parte das necessidades de quem já tá começando a desenhar e quer ir pra um próximo nível, sabe? Eu fiz um tweet até pedindo pra vocês ali quais as suas dúvidas sobre arte, desenho e com a boa frequência surgiram essas questões de como é que eu faço pra elevar o nível, como é que eu começo a criar cenário ou a fazer um fundo pro desenho e, no geral, isso revela uma forma de pensar que é o que eu quero elaborar um pouquinho mais aqui nessa parte do vídeo. Quando nós começamos a nos interessar por desenho, geralmente representamos personagens. A gente começa copiando ali os bonequinhos que a gente gosta de animação, de gibi e, às vezes, tem uma exceção ou outra da pessoa que foi introduzida com pintura de paisagem ou desenho de carros. Mas, ainda assim, no geral, pra maioria das pessoas, você tende a fazer representações soltas de um objeto e o que tá em volta é só o papel, né? É o resto ali. Então, as bordas ali, aquele frame, o posicionamento do objeto, o tamanho dele, tudo isso é uma preocupação secundária. No geral, o que interessa é se o desenho cabe ou não na folha, né? E, no digital, a mesma coisa acontece. Eu já vi várias vezes da galera ter um desenho solto num arquivo, assim, a quatro, sabe? Então, em algum momento, o iniciante ali se sente insatisfeito, porque ele repara que tem uma diferença entre o que ele tá produzindo e as coisas que ele vê na internet e aí a ideia mais natural é fazer mais coisas naquela mesma página. Afinal, o resto da folha ainda tá ali, né? Esperando pra ser preenchida. E, no geral, eu acho que aí também tem outro problema. Começa a surgir, se já não tava presente desde o começo, essa pressa só pra fazer esse restinho aqui no fundo, essa coisinha secundária que tava faltando, esse detalhezinho que eu preciso de uma dica. Coisa rápida, né, Gui? Essa coisa menos importante aqui que eu deixei pro final, eu sei. Mas é, não é simples assim. Pra continuar adiante, você vai ter que dar um passinho pra trás, porque pra fazer esse resto, é preciso pensar na sua arte de uma forma diferente, de uma forma mais integrada. Aí você vai ter que dar um valor pra coisas que antes eram secundárias, entendendo que os limites da sua imagem são fundamentais, que o posicionamento do seu personagem não pode ser à toa, também tem que ter uma intenção ali, e que o controle do uso de uma câmera imaginária ali, que vai definir o quão perto, o quão longe, vai dar uma sensação de dinamismo que falta pro seu trabalho. Você vai ter que passar a desenhar não só o objeto numa folha, mas sim uma cena, um ponto de vista, que é percebido de um certo ângulo, de uma certa altura, por uma certa pessoa, sabe? Isso é esse extra que às vezes falta. E o fundamento do desenho que te permite essa liberdade é a perspectiva. e o que te faz usar isso de forma inteligente pra atingir um certo efeito na sua audiência, se é um efeito de cara, como esse personagem é forte, ou como esse personagem é fraco e tá destruído e tá todo miserável, é a composição, é a hora de produzir narrativa visual, é como a disposição dos elementos ajuda a reforçar essa mensagem. É como se fosse um pleonasmo, sabe quando a gente fala subir pra cima, descer pra baixo? Às vezes no desenho isso é bom, é você usar meios diferentes pra falar a mesma coisa, então a cor ajuda a falar aquilo, a linha do desenho ajuda a falar aquilo, a posição, o comportamento do personagem, a disposição dele na tela, tudo isso é como um coral cantando na mesma nota. E a verdade é que de alguma forma todo mundo começa só com um desses elementos, ou até mesmo do avesso, a gente estuda a arte da forma que a gente acha mais interessante, mas depois não pode ficar muito chateado de ter que voltar atrás e estudar outras coisas que vão parecer estudar do zero, sabe? Eu acho que é muito isso. Quando a pessoa já desenha um rostinho de um personagem, ele acha que já tem alguma, sabe, alguma, pô, não, eu já sei. E aí quando ele volta e tem que fazer um cubo em perspectiva e não consegue, isso mexe com o ego da pessoa, né? Mas eu acho que isso não deve ser entendido como um erro, assim, é só consequência da forma natural que os nossos interesses vão nos guiando nessa ordem do que a gente quer aprender primeiro. E pra maioria das pessoas, personagens são mais interessantes que ambientes ou até mesmo os fundamentos, né? Então vai ficar por último. Mas tem que ser resolvido alguma hora. Será que vale a pena então começar direito? Tipo, aula 1, perspectiva, e você tá lá, nem nunca desenhou o Naruto ainda? Talvez, talvez pra uma pessoa bem adulta, bem centrada, bem estabelecida, mas se não fosse esse início mais lúdico, desenhando Dragon Ball, fazendo o que você gosta, aprendendo a amar, desenhar e pintar, a gente ia ter vontade de continuar a aprender arte? Será que ia valer a pena? Porque tem gente hoje que nem pegou no lápis, é criança, e já decidiu isso como carreira, e tá encontrando muito mais frustração do que prazer, porque faltou essa chance de aprender a gostar de desenhar primeiro, porque sem essa paixão aí, se manter nesse negócio é muito difícil, eu vou te contar. Porque, pensa comigo, já é um problema você não conseguir se interessar de forma genuína em aprender um assunto mais técnico em arte e só fazer o que é divertido. Imagine se nem a diversão na arte você tem, tá entendendo? Então, você precisa pelo menos disso e depois tentar encontrar essa motivação interna autossuficiente pra se interessar em aprender coisas mais difíceis em arte. Algo que conversa muito comigo nesse sentido é aquilo que o professor Clóvis de Barros Filho comenta em uma de suas aulas imortalizadas aqui na internet. Pena que algumas outras não existem mais. Mas, é mais ou menos assim, tem uma propriedade da nossa noção de valor interno, da nossa autoestima e ele chama ela de brilho. O brilho, o brilho, pra mim, ele é uma força. Ele é uma força de autopreservação, de motivação. Quando alguém aponta pra você um desafio e diz assim, você não consegue, isso daí não é pra você, surge um calor interno que quer provar o contrário. Talvez, ele ainda não exista em você. Essa chama, essa garra, esse sangue no zóio de ser melhor e provar que é capaz de fazer o que é difícil também porque é difícil, sabe? E não só aquilo que é confortável. Isso, mexe comigo, eu tenho, eu tenho esse, esse... E talvez, seja a falta disso que faz com que muita gente permaneça no mesmo nível por vários anos, sabe? Ele tá desenhando, sim, ali, se agradando, evitando a frustração e se divertindo, sabe? Mas ele não tá estudando pra romper barreiras porque pra superar limites você vai sempre ter que estar trabalhando na borda do que você conhece, na borda do que você sabe, do que você faz bem. Então, é sempre um encontro com a burrice. Você vai sempre estar no encontro com o não saber, com o não conseguir, com o é muito difícil e é nesse lugar que você tem espaço pra crescer, pra encontrar novas ferramentas nesse processo de criação seu. Você vai ter que nutrir em algum momento aí essa coragem pra trocar várias horas do seu prazer de desenhar pra encarar o estudo sério de um tema complexo e detalhado que pode ser divertido se você estiver disposto a isso. O ruim é quando você não quer e tá se convencendo de que precisa e aí fica aquele negócio meio... Eu não gosto de matemática. Eu era assim. Esse, gente, é um esforço muito similar ou maior do que aquele de aprender um novo idioma e, sei lá, cultivar uma rotina atlética. Não vai ser divertido o tempo todo e sem consistência demora muito mais, mas os resultados vêm e o seu potencial criativo se expande quando você tá nesses esforços aí. E acho que dá até pra gente continuar com essa comparação com o corpo porque você vai precisar das mesmas três coisas do que na vida física. Nutrição, exercício e repouso. Olha só. E a qualidade dessas três atividades é que vai meio que definir o seu ritmo. Sabe? Aquele negócio de Guilherme, quanto tempo demora pra aprender? Depende do quão bem você tá fazendo essas três coisas, sabe? Essa parte de dieta, que é sobre encontrar recursos externos que vão te ajudar a fazer os exercícios valerem a pena, é muito importante, né? E o que é nutritivo pro artista são os materiais educativos que já dão aquela mastigada no que você precisa saber. É o whey protein. O whey protein do desenhista são os cursos, são os livros, são as mentorias, é o que for. São esses alimentos de qualidade que eu considero fundamentais pra você aprender com alguma velocidade, sabe? E depois vem a prática, porque não adianta só absorver informações novas, você vai ter que internalizar, que realmente absorver essas sugestões e caminhos no seu processo e pra isso é desenhando, é produzindo, é fazendo, é aí que você desenvolve resposta intuitiva, que você desenvolve aquela memória que vai ativar na hora que você precisar resolver alguma coisa. tanto que isso é uma coisa que eu e o Lailton comentamos com muita frequência quando a gente tava fazendo as thumbnails pras nossas ilustrações do curso. Era assim, cara, é incrível como a gente tá aplicando coisas que a gente explicou, mas a gente não tá lucidamente pensando em todas elas ao mesmo tempo, sabe? Isso é muito difícil, não tem como. A gente ia ter que ter uma mente muito grande e a gente não tem essa mente tão grande, mas o ser humano é uma máquina incrível, então tem coisas que aplicam ali sem a gente saber. Então, regra dos terços, a distância dos elementos do centro, as alturas ali, tem um monte de coisa que surge porque a gente tá acostumado a priorizar aquelas coisas, então as decisões vão se construindo. Então você vai ter que comer coisa boa e vai ter que se exercitar pra crescer esse músculo artístico aí. Mas por último, você tem que descansar também, você tem que dormir bem, que viver bem, porque senão vai ser muito mais difícil também. Eu sei, é complicado, você já tá assim, ah, Guilherme, mas eu não durmo, eu só jogo LOL, para, né? Eu sei que nesse momento de pandemia também tem sido muito mais difícil se autorregular pra muita gente que tá em casa o tempo inteiro, né? Mas eu tenho conseguido finalmente melhorar muito nesses últimos meses, aquele aplicativozinho tem me ajudado, eu consegui, pelo menos, talvez não durante, mas depois, no final da semana, olhar pra trás e analisar como eu fiz, isso me renova aquele senso de urgência pra não, na próxima eu posso tentar fazer melhor, sabe? e isso tem mudado muito a forma como eu tenho trabalhado e produzido e estudado também. Então, gente, independente do recurso nutritivo que você escolher, se vai ser o meu curso, outro curso, livro de sei lá quem, eu desejo pra você essa garra pra continuar estudando, porque, no final das contas, essa coisa de material de estudo, de dezembro, de curso, não sei o que, ele é um dos elementos e os outros dois, né, as outras coisas, é você que tem que produzir, é você que tem que treinar, é você que tem que estudar. Então, boa sorte nesse seu desenvolvimento, tá bom? Vamos agora conferir, então, não somente a arte final, mas o incrível trabalho de animação feito pelo editor do canal aqui, o senhor Cronagon, eu acho que vocês vão curtir bastante. Se vocês quiserem também conferir só a arte estática, o link vai estar aqui na descrição pra você ir lá pro meu Art Station, beleza? Dá uma olhada aí em como ficou. E esse é o nosso resultado animado de mais um Ilustra Complexo aqui pra quebrar os meus limites. Olha só, o senhor Cronagon também tá de parabéns porque essa animação aqui tá superando as barreiras dele. Ele tem estudado muito e aprendido muita coisa nova também aí pra fazer essas animações no After Effects. Eu espero que vocês tenham curtido este resultado porque, gente, nossa, tem dado trabalho fazer tudo isso daqui pro canal nesses últimos dias. Manter a frequência é tão difícil, mas tá dando certo. Eu mal posso esperar pra tentar romper novas barreiras, novos limites, fazer coisas ainda mais legais numa próxima ilustração e eu tô estudando muito na isso também. Ok, galera? A gente se vê na próxima. Valeu e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.